Bom dia, seres gratos! Vamos para mais um devocional aqui da semana Lições da Vida de Davi Segundo o Coração de Deus Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Gaia, sou o terapeuta de expansão da consciência e eu estou aqui pra te ajudar a fortalecer a sua fé e se reconectar com essa fonte divina que habita dentro de você Então se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu já te convido pra que você se inscreva e ative o sininho E já que você está aqui, deixe um curtir nesse vídeo e no final, se fez sentido pra você, deixe um comentário também, tá bom? E o nosso devocional desta sexta-feira é sobre a esperança nas promessas de Deus O versículo que eu vou trazer pra vocês está no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1, que diz o seguinte Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e pegou o meu clamor Gente, Davi é um exemplo claro de alguém que viveu a tensão entre a promessa de Deus e a sua realização Ungido por Samuel para ser rei ainda jovem, ele teve que esperar muitos anos e passar por inúmeras provações antes de finalmente assumir o trono Durante esse período ele enfrentou perseguições, perigos e incertezas Mas ele nunca perdeu a sua fé nas promessas de Deus Davi sabia que Deus é fiel e que o tempo de Deus é sempre perfeito E em nossas vidas muitas vezes também experimentamos esse intervalo entre as promessas que recebemos de Deus e o seu cumprimento Podemos nos sentir desencorajados especialmente quando a espera parece longa e as circunstâncias parecem nos contradizer No entanto, o exemplo de Davi nos encoraja a esperar com paciência A confiar que Deus ouve o nosso clamor e acreditar que Ele cumprirá as suas promessas no tempo certo Esperar em Deus não é passivo, mas é uma atitude ativa de fé e confiança É saber que Deus está trabalhando mesmo quando não vemos E que Ele está no controle de todas, de todas as coisas Quando esperamos com paciência, permitimos que Deus nos molde, fortaleça a nossa fé E nos prepare para receber aquilo que Ele já nos prometeu A sua fidelidade nunca falha e Ele sempre age no momento perfeito Então este devocional nos ensina que a espera faz parte do processo Para que possamos ver as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas Se Davi enfrentou desafios, nós também podemos enfrentar lutas e desafios enquanto aguardamos Mas devemos manter a nossa esperança e confiança em Deus Ele ouve o nosso clamor e está trabalhando a nosso favor mesmo quando não podemos ver Gente, guarda essa frase na sua mente A paciência na espera é uma demonstração de fé na fidelidade de Deus em seu tempo perfeito Porque muitas vezes não estamos preparados naquele momento que desejamos Então reflita sobre as promessas de Deus em sua vida que ainda não se cumpriram Pense em como você pode fortalecer sua paciência e confiança em Deus durante o tempo de espera Ao longo do dia, em vez de se concentrar nas dificuldades Declare as promessas de Deus sobre a sua vida E lembre-se de que Ele é fiel para cumpri-las no tempo certo Porque Ele sabe o tempo que é melhor para você E mantenha a sua esperança viva Sabendo que Deus está ouvindo o seu clamor Agora feche os seus olhos e vamos para a nossa oração Senhor, eu te agradeço por tuas promessas e por tua fidelidade Ajuda-me a esperar com paciência Confiando que o teu tempo é perfeito Mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis E a espera parece longa Eu sei que tu ouves o meu clamor E está trabalhando ao meu favor Renova a minha força durante esse tempo de espera E me dá a confiança necessária Para continuar crendo nas tuas promessas Está feito, está feito, está feito E assim é Gente, este devocional nos lembra da importância De confiar no tempo perfeito de Deus E de esperar com paciência Sabendo que as suas promessas sempre se cumprem Tem alguns devocionais que parecem que mexem mais com a gente E esse é um deles Aprenda a esperar o tempo de Deus Faça a sua parte E deixa que ele faz a dele Beijos no coração E até o nosso próximo encontro